Estranhamos o facto de o Porto ter melhorado muito com a ausência do Taremi, ou não? É assim, eu sou um grande fã... É um facto, para mim. Sim, sim, não, melhorou bastante. Eu sou um grande fã do Evan Nilsson, não sei se as pessoas aqui também neste podcast já repararam. E recebo algum hate. Diz que o Evan Nilsson... Não disse que era melhor. Tu não digas isso. Vai ter uma carreira melhor do que o Yocker. Onde? Em todo lado. Não é em todo lado. O Evan Nilsson é um ano mais novo que o Yocker. O Yocker há um ano estava na 2ª divisão, o Evan Nilsson está jogando 8ª da Champions, não parece assim uma opinião, se é tão descabida. Acho que, depois de eu ter dito isto, o Yocker pode ou não estar a fazer há tricks e gols. Portanto, se magoa, magoa um bocadinho. Ele já deu esta opinião para aí há duas semanas. Ele não deu em outubro. Sim, sim, sim. Mas foi depois do 5-0 do Porto, ao Benfica, em que o Evan Nilsson fartou-se de jogar. E eu continuo a achar que o Evan Nilsson tem muito futebol. Evandowski, como ele se chama. Levan Nilsson. Ou Evandowski. Ou Eva Gol.